Vamos visualizar aqui agora a arquitetura do Android. Bom, aqui nós temos uma imagem representando essa arquitetura. Na camada aqui de baixo nós temos aí o kernel Linux. Logo depois nós temos uma camada de abstração de hardware. Logo depois uma camada onde nós temos as bibliotecas. Temos aqui uma outra camada com o Android Runtime. Uma outra camada com os Application Framework. E na camada superior aqui nós temos as aplicações. Ok? Bom, então vamos ver aqui cada uma dessas camadas. A camada kernel Linux é constituída pelo núcleo do Android, realizando todas as funções de um sistema operacional. Certo? Essa camada ela é responsável por gerenciar os serviços do núcleo do sistema, como a segurança, a memória, processos, rede, drivers, entre outros processos. O fato do Android se basear no kernel Linux, isso não vai significar que o Android seja uma distribuição Linux. Por exemplo, não é possível rodar qualquer pacote Linux no Android. Ok? Foram realizadas então algumas alterações no kernel Linux, tá? Para que o mesmo pudesse ser utilizado nos dispositivos móveis. O código fonte do Android ele é open source e está disponível neste endereço aqui, tá? Android.googlesource.com. Bom, vamos aqui, nós temos aqui agora a camada de abstração de hardware. Ok? Essa camada ela está logo acima da camada kernel Linux. Os vários fabricantes de hardware, eles desenvolvem drivers, eles desenvolvem drivers para a comunicação com o sistema operacional Android. Essa camada ela tem como objetivo definir, tá? As interfaces que o Android requer que os drivers de hardware implemente para que seja possível que se encaixarem ao sistema. Essa camada ela vai separar a lógica da plataforma do Android das interfaces do Android. Aqui na camada de bibliotecas, tá? Nós temos aí as bibliotecas nativas do Android, tá? Que são escritas na linguagem C e C++. Bom, uma dessas bibliotecas é a Libc, tá? Que é uma implementação otimizada da biblioteca da biblioteca GLibc, tá? Que é utilizada nos sistemas que usam o kernel Linux. Essa biblioteca, ela vai definir as camadas do sistema e outros serviços básicos, como por exemplo, abrir, imprimir, sair, entre outros. Ela também possui funções para a utilização de serviços específicos do Android, como por exemplo, obter as propriedades do sistema ou então criar arquivos de log, ok? Outra biblioteca, que no caso aqui nós temos, é a WebKit, tá? Essa biblioteca, ela possui utilitários para navegação da web, tá? E ela também é responsável pela renderização das páginas web. Aqui ainda nas bibliotecas, nós temos aí o SQLite, tá? O SQLite é um banco de dados relacional, tá? Otimizado para os sistemas móveis. Em todas as versões do Android, esse banco de dados vai estar disponível, tá? Ele é utilizado para armazenar dados locais pelas aplicações. O SSL, tá? É um protocolo de segurança que vai proteger a comunicação via internet, para serviço de e-mail, navegação por páginas e outros tipos também de transferência de dados. FreeType é responsável pela renderização de fontes, ok? O Media Framework vai fornecer aí suporte para todo tipo de arquivo de mídia, tá? Então vai oferecer suporte para visualizar e gravar em diversos formatos de áudio, vídeo e também imagens. Esses formatos podem ser o MPEG-4, o H.264, MP3, AAC, JPG, PNG, entre outros. Temos aí o OpenGL barra ES e o SGL, que são bibliotecas para gráficos 2D e 3D, ok? O Surface Manager, que é responsável por desenhar na tela, ok? Ele vai apresentar todas as interfaces gráficas das aplicações e do próprio sistema operacional. A troca de janelas e também o gerenciamento de tudo que for referente à interface gráfica com o usuário. Essas funções também serão realizadas por essa biblioteca. Outra camada que nós temos aí agora é a camada do Android Runtime, ok? Que é essa camada que nós temos aqui ao lado da camada de bibliotecas. Nessa camada nós temos aí a Dalvik Virtual Machine, tá? Que é uma máquina virtual, onde vai rodar as aplicações no formato .dex, tá? No caso aí é um Dalvik Executable. Todas as aplicações vão rodar nesse ambiente virtual. Esse ambiente funciona como uma JVM, numa máquina virtual Java, mas não roda aplicações Java, ok? Só vai rodar os arquivos .dex, que são os arquivos no formato para essa máquina virtual. Se o Android precisar executar um pacote JAR, tá? Ele irá primeiro converter as classes para o formato .dex, que é mais eficiente e também consome menos recursos. Cada aplicação no Android, ela vai rodar no seu próprio processo, com sua própria instância da máquina virtual Dalvik. Então isso vai significar que um dispositivo rodando Android pode rodar múltiplas máquinas virtuais de maneira eficiente, tá? E cada processo vai rodar em cima da sua própria máquina virtual. Essa máquina virtual depende do kernel Linux para fornecer funcionalidades como threading e também gerenciamento de memória de baixo nível, tá? Isso aí vai melhorar bastante o desempenho das aplicações. Bom, ao contrário da máquina virtual Dalvik, nós temos aí o ART, tá? Que introduz o uso de compilação antes do tempo, tá? Chamado como o AOT. Então, essa compilação, ela é feita através de compilação de aplicações inteiras em código de máquina nativo, após a sua instalação. Isso aí vai eliminar a interpretação da máquina virtual Dalvik e o ART melhora a eficiência na execução e também reduz o consumo de energia. Há também uma melhora na alocação de memória e no mecanismo de garbage collection, tá? Que no caso aí é o mecanismo de coleta de lixo, ok? Então esse ART, ele foi incluído somente na versão mais recente, tá? No caso é a versão 5.0, a versão Lollipop. E para manter a compatibilidade com essas versões anteriores, o ART usa o mesmo bytecode de entrada do Dalvik, tá? Que é fornecido através de arquivos DEX padrão como parte de arquivos APK, tá? Os arquivos APK são os pacotes do Android, tá? Nós vamos ver isso também posteriormente. Temos aí também as Core Libraries, tá? As bibliotecas que provém as mesmas funcionalidades básicas disponíveis na linguagem Java, ok? Mas é importante lembrar que não são as mesmas bibliotecas, tá? Mas possuem as mesmas funcionalidades disponíveis no Java SE, ok? Aqui nós temos a camada Application Framework, tá? Nessa camada, essa camada ela vai interagir diretamente com as aplicações, tá? Então essa camada ela vai ser responsável pelo gerenciamento das funções básicas do dispositivo, tá? Isso aí pode ser um telefone, um tablet, entre outros. Vai realizar também o gerenciamento de chamadas de voz, localização, etc. Tá? Esses frameworks, eles são escritos na linguagem Java, tá? E nós podemos aqui destacar alguns deles, ok? No caso aqui, o Activity Manager, tá? Ele vai gerenciar o ciclo de vida das aplicações, tá? Então todas as tarefas relativas à troca de contexto e também gerenciamento de processos serão realizados por esse componente, ok? Temos aí também os Content Providers, certo? Esses componentes, né? Esses frameworks vão gerenciar o compartilhamento de dados entre as aplicações, tá? Esses dados, eles podem ser armazenados no dispositivo, através de arquivos ou também no banco de dados, que no caso o banco de dados é SQLite. Temos aí os Package Manager, ok? Que vão ser responsáveis por gerenciar a instalação e também a atualização das aplicações no Android. Bom, temos aí também o Framework Telephone Manager, tá? Vai gerenciar também aí todas as chamadas de voz. Vai ser utilizado pelas aplicações que precisam utilizar esse recurso, ok? Temos aí o Location Manager, tá? Que no caso vai gerenciar a localização, utilizando o GPS ou também uma torre de celular. E o Resource Manager, tá? Que vai gerenciar os vários tipos de recursos que são utilizados em uma aplicação, ok? Bom, e aqui na última camada, nós vamos ter aí a camada das aplicações, ok? Então nessa camada nós teremos aí as aplicações que serão desenvolvidas, né? No caso serão desenvolvidas aí por nós, né? Por nós desenvolvedores. Então temos aí, por exemplo, os contatos, calendário, mapas, entre outros. Então, vamos lá.